Fala meu povo galerístico, olha eu de novo aqui gravando um vídeo e indo embora, mas hoje está ligado que eu não posso ir pelo mesmo lugar, né? Passar pela mesma rua também não dá certo, né? Tá certo que eu não vou falar as mesmas coisas que eu falei ontem, mas não vai passar pela mesma rua não. Hoje eu vou fazer um trajeto, mostrar pra vocês quando eu venho da rádio 87 de moto por onde eu vou embora. Por que que eu passo por aqui, hein? Deixa eu ver. Não dá pra passar por outro lugar, mas é aqui. Eu tenho que virar aqui, a direita. Do meu lado direito aqui é o... era a escola... Sei lá, como que era essa escola? Rodrigues de Abreu? Que era o Rodrigues de Abreu, agora é uma FATEC. E aqui do meu lado esquerdo é um... não, aqui é uma FATEC, ali é um ETEC. Eu não sei, é tanto TEC que tá tudo tecado o negócio. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver se vem vindo o carro ali. É, e ali embaixo é o Senai. Tem um Senai aqui em Bauru. E... Não é forreto aqui, não é? Eu vou sair lá no hospital de base. Hospital de base, que é... Grudado, ele é conjuminado com o pronto-socorro central. Aí tem uns rupas, tem uns negócios, mas aí tá embaçado, hein? Do lado aqui, nossa, tem uma loja, mas não vou falar o nome, que eu não tô ganhando nada. Seis viram escrito aí, né? Quem não viu vai votar o vídeo, só pra ver o que que tava escrito no nome da loja. Mas tudo bem. Ali tem outra, também não tô ganhando nada, vai lá. Deixa eu ver se ela vai aparecer. Ah, aí tinha um telão ali. Aqui, ó. Deixa eu ver se vai mostrar meu dedo. Cadê meu dedo? Olha o meu dedo aqui, ó. Aqui era um telão, o carro passando propaganda, mas agora não passa mais não. Essa daqui, então, onde eu virei... Agora, a última... a minha última conversão foi a esquerda. Antes eu tinha virado a esquerda. A hora que eu virei a direita. Então, essa aqui é a rua que eu vou embora pra casa. Só que eu não vou descer pela avenida, porque é onde eu fui pela avenida. Vocês já viram a avenida. Hoje eu vou por outro lugar. Dá pra ir, não? Ai, não dá. Eu tô pra baixo, hein? Ah, caramba. Passar no mesmo lugar que passa direto? Aí não tem graça. Ah, eu vou dar. Aí eu subo. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Nós sobe. Aqui, eu já... Ah, eu já mostrei pra vocês aqui, né? Até que eu falei que tem uns pingaiados ali. Ah, eu já passei aqui também, caramba. Ai, meu Deus do céu. Mas tudo bem, vai. Não dá nada, não. Vamos fazendo companhia para o gore. Na sua ida para a casa. Passando do lado do bar. Os pingaiados. Vai começar um jogo ali, hein? Olha, já vai começar o jogo. Que hora que é agora? Nove horas mais vinte e três minutos. Estamos indo embora. Estou indo embora. A mala já está lá fora. Se o cara do Bidice fosse cantar essa música, né? Por que que esses caras... Olha aí, eu coisando. Foi desviado o buraco ali e coisei. Ou as ruas escuras, né? Eu tô indo aqui na tela do celular tudo escuro. Tem aquela música lá do... Estou indo embora. A mala já está lá fora. Se o cara do Bidice fosse cantar... Estou indo embora. A mala já está lá fora. Tinha que dar umas miadas. Ele dá umas miadas, né? A mala já está lá fora. A mala já está lá fora. Eu não sei que bairro é aqui não, hein? Porque aqui em Bauru é o seguinte. Você pensa que você está num bairro, você está no outro. Já saiu do outro que você pensava que você estava. Você já está em outro ainda. Ah, não. Está assim. Se eu ir reto aqui. Ah, querido. Eu não vou precisar fazer nenhum tipo de maracuta. Eu vou passar reto aqui. Embora que esse é outro trecho que eu vou passar ali. Vocês conhecem também. Eu já passei várias vezes de carro aqui. Mas passa... Também passa sempre nos mesmos lugares. Quem fica fazendo vídeo de ir embora para casa, essas coisas. Mas daqui descendo aí, os carros que vão passar descendo aí, ó. É a avenida. Comendador. É a avenida que nós fomos embora ontem. Aí hoje é outra. Está vindo gente lá? Não corra, filho. Não corra. Calma. O goreiro está passando. Com cuidado. Ih, tem um atrás de mim aí, ó. Ah, virou lá. Vai com Deus, filhote. Aqui no nosso lado esquerdo, vocês não vão ver. Está uma escuridão do caramba. Mas é a igreja Nossa Senhora de Fátima. Mais à frente. À esquerda. Escola. Cristino Cabral. Que agora eu não sei como é que fala. Mudou tudo os negócios. Antes era escola. Estadual. Primeiro e segundo grau. Cristino Cabral. Era um negócio assim. Do lado aí tem uma praça, ó. Ali no canto eu fazia uns vídeos de vez em quando pro Facebook. Falando bom dia pro pessoal. Desejando uns negócios legais. Eu fazia na segunda e na sexta. Segunda pra desejar uma boa semana. E na sexta pra desejar um bom final de semana. Aí depois não deu mais que eu não passei mais no lugar. Aquele eu falia ali porque ali era um lugar legal. E eu ia a pé, né? Agora não dá mais. Eu não sei se eu viro aqui. Aqui vocês já conhecem tudo. Não conhecem? Vocês conhecem tudo. Acho que eu vou virar mais pra frente, hein? Eu vou virar mais pra frente. Mas vai gastar gasolina. Não, 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 não. Não gore não. Faça isso. Você não está podendo. Ainda falta aí quatro quadradinhos pra chegar na reserva. Mas vamos aqui mesmo. Vai eu. Toda vez que eu passo aqui e faço o reflexo do carro naquele vidro ali. Eu penso que é outro carro que tá passando perto de mim. Tem um cara que mora aqui, ó. Ele é vereador. Vocês não acham que os vereadores quando passam na rua e a gente passa perto eles não tinham que cumprimentar a gente? Vai conhecer, Maí. Ele vai saber se eu votei nele ou não votei? Que nem. Eu votei no cara. Maí na próxima vez. Deixa eu ver se eu conheço aquele cara. Não conheço, mas não vou dar carona, não. Eu não sei quem que é. Eu não conheço, não. Brincadeira. Você acha que eu não conheço uma pessoa? Vou dar carona? Eu sempre venho olhando as pessoas pra ver se eu conheço, se é alguém que mora pro lado que eu tô indo pra me dar carona. Mas tem pessoa que não pega, né? Não aceita carona. Pensa que... Eu, se quiser dar carona pra mim, fica à vontade, hein, pessoal? Eu tô cegado. Eu quero sempre carona, hein? Eu estou querendo carona. Aqui é uma praça. De vez em quando a grama... A grama não. Isso daqui é mato, né? Quando eles cortam a grama, fica bonitinho. Mas... Nem tá. Mas tá meio que saça agora o bagulho. Eu indo um carro lá atrás. Mas tá lá atrás. Não me apertando. Não me empurrando. Eu tô de boa. Eu gosto de dirigir sossegado. Não gosto de correr. Certo? É porque esse carro aqui é meio coisadão. Você pisa, ele vai que vai mesmo. Só que ele é leve demais, essa carniça. Não, desculpa. Desculpa, amigo. Ó, eu chamei o carro de carniça. Ó, desculpa, amigo. Desculpa, desculpa. Pra ele dar um piripaque ali, deixar a gente na mão, é doido palito, né? Não, não. Eu chamei você. É, carniça é um jeito legal de chamar você. Tá bom, amigão? É nóis. Carniça é a moto que tá deixando eu na mão. Ela não tá querendo pegar de manhã. Vou ter que ver qual é que é daquela jararaca e dar uns tapas nela. Hoje eu tô vindo por aqui. Se descer lá pela outra rua que eu desço de moto, é ruim lá. Você vira um escuridão do caramba. Aí chega lá na frente, tem que fazer uma curva lascada aí. Não dá muito certo. Nada pra virar aqui não, mas aqui eu tenho que fazer a curva também. Não dá certo não. Ajuda e não ajuda, eu não sei, viu? Os caras falam uns negócios que tá louco. Aqui eu sei, que chama Jardim América. Aqui é o Jardim América. Ali do lado tem a Praça Palestina. Já foi. Eu dei seta? Dei seta. Eu tô dando seta, filho. O que você tá querendo? Ih, um buraco ali novo. Ai, fazia tempo que eles não visitavam essa rua aqui, hein? Mas é uma buraqueira também. Eu vou falar a verdade pra vocês. Eu já falei num vídeo aí. Eu falei do Dai, né? O Dai é complicado, viu? Os caras falam... Ai, eu vi um pessoal aí no Facebook, hein? Reclamando. Bom, só pra quem é de Bauru que vai coisar isso daí. Fartou água na cada pessoa. Tipo coisa de dez dias aí. Você juntar o mês, deu dez dias. E veio o dobro de água na casa do cara. Eu não entendo esses negócios, viu? Como que eles... Eu não sei. Aqui tem que ficar ver água. Porque fizeram um asfalto novo ali. E o nego vem rasgando do lado de lá. Tem que pôr um quebra-mola aqui. Quebra não. Tem que pôr um destrói-mola aqui. Que se só quebrar a mola, o cara arruma e vai continuar coisando. Se destruir a mola, já vai dar mais prejuízo. Tá certo? Aqui, essa rua ficou um amor de linda. Era terra, era coisado. Quando chovia, era uma lama do caramba. Aí eu não tenho, não. Ih, já tá fundo ali, hein? Na frente da casa do coisa. Tá fundo ali. Será que é aquele fundão ali? Ah, caramba, viu? Ih, eu acho que eu não fiz nenhum vídeo passando aqui na lama, né? Nossa, era um lama... Olha, moleque. O moleque ainda dá um mortal ali. Calma, baixinho. Baixinho, você dá mortal, você tem que treinar no rio primeiro. No rio já é embaçado, imagina, sendo uma coisa. A rua de casa, vocês conhecem, né? Eu vou subir a rua de lá, só pra vocês verem qual é que é. Não, eu não vou subir nada, não. Eu vou sim. Eu vou. Eu vou. Aí depois o pessoal vai ver a rua. Mas você também... Você também ok. Eu vou virar aqui, ó, dar seta. Até na vila. Outro dia eu fui na casa da minha tia. A casa da minha tia, você indo reto aqui, essa rua vai acabar, você vira esquerda e sobe. Quando eu jogava três cortes no Natal. Eu jogava, não sei se esse ano vai poder jogar. Tem que ligar lá na Associação Nacional dos Três Cortes e perguntar se esse ano vai ter competição na casa da minha tia. Porque nós joga lá todo mundo. Inclusive tem uns vídeos antigos lá, hein, de três cortes, que eu vou colocar no canal. Eu não vou colocar não, porque ninguém vai assistir. Não, eu vou colocar sim. Ninguém vai assistir, mas eu quero. Eu assisto. Vocês sabiam que eu assisto meus vídeos, né? Aqui a casa... Não, já passou já. A casa da sogra é do meu irmão. Aqui essa rua antes, quando eu era moleque, era um buracão do caramba. O pedaço dela aqui era da hora. Aí eu ia ir lá em cima. O que eu ia fazer lá em cima? Vira aqui, dá seta, viado. Ó. Ah, tá. Eu tava no meu primo. Outro dia eu fui na casa da mãe dele. Aí a rua acaba lá, né? Nem mais nada lá. Aí eu dei seta pra virar. Eu falei, você dá seta nesse lugar? Falei, filho, eu dou seta em qualquer lugar. Eu sou um nóia de seta. Eu dou seta até pra... Eu sei lá. Eu dou seta pra qualquer coisa. A pessoa passa, eu cumprimento ela com a seta. Tec, 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 tec. É isso aí. Nós dá seta pra tudo quanto é coisa. Bom, o carro vem vindo lá. Ele tá longe. Dá tempo, ó. Dando seta. Bonito. Meu vidro aqui é escuro, viu? Não dá pra ver direito a coisa, mas tudo bem. Minha mãe falou assim ontem. Ah, por que você não buzinou? Eu ia abrir o portão. Vou buzinar pra ver se ela vem. Vocês viram que a seta tava ligada, né? Ela falou, ai, o que você não fez? Eu ia lá pegar. A hora que ela chegar ali eu desligo porque ela não gosta de rir. E outra, muito... Olha lá, tá ali já, ó. Olha lá. Essa roupa de onça dela. Ela nem sabe que tá filmando. A hora que ela souber que tá filmando, ela vai pegar ela comigo. Nem vou filmar. Será que eu filmo ela pegando o ar, não? Não, né? Ela vai ver que tá acesa. Ela vai falar, tá filmando essa bosta? Ela fala, desculpa. Eu vou até desligar já. Vocês deixam um like aí. Deixam o negócio. Enquanto ela tá fechando o portão lá. Vou até ligar aqui pra ver o que ela tá fazendo. Vou desligar, hein?